Se liga rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mano, eu vou contar uma história aqui que aconteceu e provavelmente vai acontecer também com você, porque quando a gente tá no comércio, a gente tá propício a isso, né mano? Golpes e golpes, né? Pessoas que perdem seus cartões, pessoas que perdem seus cartões mesmo não tendo aproximação, mas colam a senha atrás, né? E lembrando rapaziada, é o seguinte, quando ligarem pra vocês falando Ah, passaram meu cartão aí, que não sei o que e tal, lembre-se, não é responsabilidade sua, tá? Não fique apreensivo, porque não é responsabilidade sua o cartão de outras pessoas, tá bom? Você tá ali, você tá vendendo, você não vai pedir o RG pra pessoa, pedir uma identificação, até porque você não é perito, tá bom? E aconteceu um fato aqui bem estranho, a pessoa pegou, não é estranho, né? É comum isso acontecer, mano, geralmente o pessoal perde os cartões, daí a galera vai lá e faz compra em todos os estabelecimentos, né? A pessoa veio aqui, fez compras com cartão, passou a senha, tudo correto, entende? Se fosse até aproximação, a gente ia ficar um pouco desconfiado, né? Pelos valores e tal, mas foi com senha e tudo mais. E hoje a mulher ligou, falando que tava na delegacia, que tinha perdido seu cartão com senha e tudo, e alguém tinha feito compra, né? E o porquê é bom você ter um sistema, mano? Porque você vai ter tudo registrado o que acontece, tá? Você vai lá e puxa, né, o seu histórico de venda, e como eu fiz aqui, ó, consegui imprimir, puxei o histórico, isso aconteceu no dia 30, foi hoje? Foi ontem. Hoje é 31? Então tá, ó, aconteceu ontem, quase 2 horas da tarde, tá aqui o horário, certo? O cara veio aqui, pediu 2 José Cuervo, pediu 2 Jack Daniel, passou, beleza, daí ele fez mais uma compra, pegou mais 2 pacotes fechados de caldo. Aí quando foi hoje, ligaram aqui, né? Que tinham passado o cartão. Like no vídeo! Mandou aí. Oi. Like no vídeo, se inscrever no canal. Isso aí mesmo. E ativar o sininho. É. Tem que ativar o sininho. Então é isso, rapaziada, ligaram aqui, a moça, a senhora, não sei, falou que tava na delegacia, fez um boletim. Enfim. É, pediu o quê? Falou que tava, que o cara roubou o cartão dela e tava junto com a senha. E ela tinha a senha no cartão. Não pode, gente. Senha, senha, senha de responsabilidade da pessoa. Senha é uma coisa, mano, é senha, entendeu? É pessoal, não pode de maneira alguma deixar a senha no seu cartão. E aí também... Alguém já percebeu que eu tô com um boletim. É, ao contrário. Queria ter essa gatinha. Então, tipo, mano... Aí ela pediu as câmeras, né? É. Mas assim, ó. Eu tenho as câmeras aqui no meu estabelecimento pra segurança da loja. Exato. Entende? Se ela me pede essas imagens e eu cedo essa imagem pra ela, ela vê a cara do humilhante e posta num grupo de Facebook, por exemplo, a culpa é de quem fez as imagens. A culpa é de quem passou as imagens. Porque é uma imagem de segurança. Entende? Então tome muito cuidado, rapaziada. Na hora que aconteceu alguma coisa, a pessoa foi lá e pediu as imagens de você passar, você pode levar um processo da pessoa que teve a imagem denegrida. Entende? Por mais que seja um vagabundo, humilhante aí, entendeu? Tem direitos também. Tem direitos, entende? Então, infelizmente, é assim. Então, foi o que eu mandei às vezes responder, né, mano? É só mediante boletim de ocorrência, tá? Ah, veio aqui, apresentou o boletim de ocorrência, né? Vou ver o boletim e tudo mais. Aí sim, eu posso ceder a imagem. Porém, também, eu vou pedir que a pessoa, sei lá, assine um termo. Enfim, mano. Vou falar, vou orientar a não divulgar as imagens. Por quê? As imagens é só pra fins de investigação. Entende? Ela pegar as imagens, levar na delegacia, ajudar nas investigações, porque vagabundo tem que se ferrar mesmo, entende? Porque, pô, por mais que a pessoa deixou a senha no cartão, por mais que a pessoa, né... Cara, é da pessoa, não pode, é errado. Se você achou... Você viu, aquele dia que eu perdi uma carteira aqui, a moça achou, tava com R$1.200. Ela te devolveu. A moça me devolveu com dinheiro e tudo. Daí eu fui, daí, dizendo tão pra ela. Ela não queria pegar, eu falei, cara... Mas a responsabilidade é tua. Se ninguém te devolvesse, você perdesse tudo... Exatamente, exatamente. Mas o certo seria a pessoa achar e devolver. Então, por esse motivo, sim, tem que ser investigado. Inclusive, eu vou ver, né, vou deixar aqui as imagens salvas pra ver qual é a pessoa e tudo mais. Só que assim, essas imagens só vão ser cedidas a terceiros caso, né, caso tenha um boletim de ocorrência, tá? E fica a dica pra você aí. Realmente, cara, é complicado, tá? Mas, provavelmente, você vai passar por isso também, né? Vai passar por muitas outras coisas. O que eu vou passando aqui, eu vou repassando pra vocês não ficarem tão surpresos, né, a hora que acontecer aí na loja de vocês, beleza? Então, esse foi o fato, ó. Vou deixar salvo aqui já os tickets, vou puxar o horário. Safado, comprou dois Jack e dois José Cuervo. Aham, gastou R$600, R$700, R$837,80. Gastou bastante, né? Safado, isso daí não é pessoa de caráter, não. Exatamente. Pessoas assim, rapaziada, não tem nada na vida, entende? Tira aqui, perde lá na frente. Tira mil aqui, perde 10 mil lá na frente. Perde sem ter ainda, entendeu? Então, é isso aí. Beleza? Certo pelo certo sempre, rapaziada. Mas, infelizmente, tem pessoas, né, assim, ó. Tem ser humano que não vale a comida que come. Querem se aproveitar, né? Tudo querem se aproveitar, mano. Se tiver um brechinho pra se aproveitar, estão ali, entende? Isso é muito complicado. Beleza, rapaziada? Eu queria compartilhar isso com vocês. Fechou? Não tô gravando ainda com a GoPro, porque o cartão de memória vai chegar só sábado. Eu acredito que as imagens vão mudar bastante e vocês não vão ficar mais com o labirintite. Então, é isso aí. Lembrando que todas as informações que você precisa pro seu negócio tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Dois links de máquina de cartão. Porque se você não aceitar cartão no seu estabelecimento, mano, a concorrência aceita e você vai perder cliente. Hoje não existe um estabelecimento que não aceita cartão de débito, crédito, enfim. Vários cartões, beleza? Então, a máquina pra você começar tá aqui na descrição desse vídeo. Dois links, PagSeguro e Tom, tá? A PagSeguro é top pra caramba. Se você quer uma taxa melhor, também tem a Tom, tá bom? Aí tem um link do treinamento do método KW e tem também o link do PDV, o nosso sistema frente de caixa, que inclusive tá aberto aqui, mano. Ele tá em fase de teste final agora e a gente já vai disponibilizar pra vocês baixarem e utilizarem no comércio de vocês. Que é um PDV específico pra distribuidora, beleza? Então, a gente colocou tudo que a gente precisa dentro da distribuidora. A gente colocou aqui. Distribuidora, adega, depósito, ladrão, como vocês chamam aí, né? Conveniência, dependendo do estado, eu mudo o nome, tá bom? Então, é isso aí. Recado andado. Bora pra cima, você tá noido, né? Se liga, trabalha. Tá frio hoje, mano. Choveu, choveu, choveu e agora esfriou. Cê tá doido, ó. Tamo tudo de blusa, mano. Cê tá doido.